Fala investidores, agricultor financeiro na área e hoje pessoal a gente vai falar da empresa Shuls, Código de Negociação em Bolsa SHUL4, ação que hoje é negociada a R$4,41, uma queda acumulada nos 12 últimos meses de 4,44, uma queda até pequena em relação aos outros papéis da Bolsa e no pregão de hoje caindo aí 0,23. Pessoal, no passado, não muito tempo atrás, na verdade já tem bastante tempo, eu tive ações dessa empresa, ganhei um dinheirinho em relação ao tanto que subiu, mas se eu tivesse segurado até hoje, com certeza eu teria ganhado bem mais, na verdade umas 4 vezes mais do que eu ganhei. Então, mais uma vez, a gente tem que ter uma visão de longo prazo, eu vendi em um momento que eu pensei que as ações tinham subido muito e depois ela continuou subindo, continuou subindo, continuou subindo e hoje quando eu olho para ela, a gente meio que fica com uma dorzinha de corno, porque a empresa sim entregou uma boa performance, esse preço de R$4,41. Muita gente não sabe, mas essa empresa já foi negociada a centavinhos, então de lá para cá a empresa melhorou muito, entregou um resultado melhor e junto com o resultado melhor, entregou uma rentabilidade melhor, tanto nos dividendos quanto também na cotação do papel. Pessoal, vamos lá, hoje é o vídeo número 256 da série Scaneando Ações da Bolsa e a gente está aqui analisando uma a uma as mais de 400 ações que tem na B3. A série está imperdível, então se você for novo aqui, já te convido a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e lembrando que no final do vídeo, a gente dá a classificação para o papel, os papéis que a gente classifica como top, depois dessa série a gente vai fazer um estudo aqui bem aprofundado junto com vocês no canal. Então, bora lá falar sobre shoes. O problema que a empresa tem é essa baixa liquidez aqui nas ONs, então é um free float muito pequeno de 18,37, já as PNs que te dão a preferência no recebimento de dividendos, tem aí um free float de 85%. O valor de mercado da companhia hoje é de R$1.576 milhões, e quando a gente olha o histórico aqui do valor de mercado, peraí que travou, deixa eu voltar de novo. Quando a gente olha o histórico de valor de mercado, lá em 2016, 2015, ela tinha um valor de mercado de R$247 milhões, de lá para cá veio aí os incríveis R$1.500 milhões de valor de mercado. É uma forte multiplicação aí para quem comprou lá nos anos de 2015, 2016. Quando a gente olha o histórico de dividendos, a empresa que paga até dividendos recorrentemente, encerrou 2022 pagando um provento aí de R$0.10, que deu isso aí de R$2,2. Quando a gente dá uma olhada na cotação do papel desde o seu IPO, quem entrou no IPO carrega uma rentabilidade aí de R$10.950%. Quem reinvestiu os dividendos na própria companhia carrega uma rentabilidade de R$14.633%. Ou seja, uma das melhores rentabilidades que a gente teve na bolsa aí, com certeza aí à frente às outras empresas. Quando a gente olha a cotação, ela passou por alguns momentos aí, a cotação está em amarelo, e a gente vê que ela andou de lado, a cotação, e cotação só anda, meu amigo, ela só valoriza a sua empresa se acontecer isso aqui, que aconteceu em azul com a companhia. Ela passa a ficar mais lucrativa e automaticamente a cotação sobe para acompanhar o lucro. Então, cotação sempre vai acompanhar o resultado da companhia. Muitas vezes isso acontece, algumas distorções sim, e são nessas distorções que, na maioria das vezes, o investidor ganha dinheiro, tá? Então, quem soube surfar essa onda, quem acreditou na empresa, tá? Eu comprei mais ou menos aqui, e aqui eu já soltei a mão, não acreditei que a empresa ia se valorizar mais, e vem entregando aí um bom resultado. Quando a gente dá uma olhada no PL da companhia, hoje é um PL de 5,85 vezes, né? Ou seja, quem está comprando hoje, está pagando aí quase 6 vezes o lucro da companhia. Não é um PL muito caro, tá? Em relação ao preço lucro, tá? E um preço favorável. Lembra que tudo que a gente fala aqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Quando a gente olha a receita líquida da empresa, né? Vê que ela ficou aqui estagnada durante um bom tempo, né? E veio crescer forte mesmo em 2021 e 2022. Quando a gente dá uma olhada na margem líquida do negócio, a margem líquida melhorou muito no passado, era a empresa que tinha uma margem aí de 7%, 8%, 6%. Então, desde 2020, a empresa aí está entregando uma margem líquida bem interessante. Quando a gente dá uma olhada aqui também no lucro por ação, a gente divide o lucro pelo número de ações, hoje está dando um lucro de 76 centavos por ação. O PL a gente falou que era 5,85, mas não é 6,19. O valor patrimonial dela é de R$3,12. Quem está comprando hoje está pagando aí 1,51 do valor intrínseco que ela vale, tá? Que é o valor aí do patrimônio da companhia. O ROE foi outro que melhorou muito, né? A empresa hoje com um ROE aí de 24%. Então, é uma empresa aí que tem entregado um ótimo resultado. O endividamento super controlado, tá? O endividamento aí que a companhia tem hoje é muito pequeno. Hoje ela tem em caixa R$653 milhões em caixa. E quando a gente subtrai o caixa da dívida bruta, que é R$839,00, fica uma dívida pequena aí para a companhia de R$186 milhões. O endividamento em relação ao patrimônio está dando 0,75. Já em relação ao EBITDA, 0,42. Ou seja, é uma empresa aí bem redondinha, né? O patrimônio da companhia vem crescendo através do tempo. O endividamento está super controlado. Então, a companhia aí, como a gente já falou, bem redondinha. É uma empresa aí que está num setor que é cíclico, tá? É um setor cíclico, mas ela veio surfando muito bem aí esses últimos 3, 4 anos. Quando a gente olha aqui os recebíveis da companhia, temos aqui R$448 milhões de recebíveis e um estoque de R$381 milhões de reais. Controle acionário da empresa. A gente não tem nenhum fundo aqui de renome na companhia. A gente não tem nenhum aí investidor de renome. Praticamente, é a família Schultz o principal controlador aí da empresa. Pessoal, uma empresa legal, tá? Depois vocês colocam aí a opinião de vocês. Eu, sinceramente, a única coisa que atrapalha essa empresa, ao meu ver, é a governança, tá? Uma governança aí que a gente não gosta muito, que tem ordinárias e preferenciais. Mas é uma empresa aí que entregou um baita resultado e tem entregado resultado aí muito satisfatório aí para quem permaneceu na companhia, não fez igual eu mão de alface, né? Então eu alfaciei e quem não alfaciou deve estar surfando aí uma rentabilidade bem melhor do que a minha que eu peguei. Galera, vou classificar o papel aqui como top, tá? Não vou classificar como top pela governança, que a gente não gosta de ações que tem ordinárias, preferenciais. Vamos classificar ela aqui com observação, mas se algum dia ela der uma chance para a gente novamente, né? A gente começa a pensar com carinho nessa companhia. Galerinha, o vídeo de hoje é só esse. Um grande abraço a todos. Se assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e bons investimentos.